Outubro rosa chegou, mas o câncer de mama não avisa quando vai chegar. E essa é minha luta para o atendimento especializado na saúde da mulher o ano inteiro. Acreditamos que, mais que usar uma blusa ou um lacinho cor de rosa, cada mulher deveria ter o direito ao acesso aos exames de mamografia, ultrassonografia, exames rápidos e simples para diagnosticar esta doença. Uma doença silenciosa, mas que pode matar. Precisamos de mais ação e menos discurso. Por isso, eu quero convocar você, mulher, para entrar comigo nessa luta, de participar da campanha do Outubro Rosa, mas muito mais que isso, de cobrar o seu direito. Outubro Rosa Outubro Rosa